O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás promoveu por videoconferência um seminário para orientar prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários, presidentes de agências e assessores nesse início de mandato. O evento contou com a participação de conselheiros, procuradores, auditores e parceiros do TCM, como o Governo do Estado, Assembleia Legislativa, Ministério Público, SEBRAE, CREA, AGM, FGM, UVEGO e Instituto Articule. Na abertura, foi apresentado um vídeo sobre o TCM. O presidente do Tribunal de Contas e CNPTC, Joaquim de Castro, deu boas-vindas aos participantes e, ao mesmo tempo, alertou sobre as finanças municipais, principalmente na área da saúde. Reforçou ainda a importância do TCM como órgão orientador. O Tribunal está à disposição para orientar, para fazer com que o prefeito, o gestor de um modo geral, além de fazer as suas ações, possam também, ou possam não, devem cumprir, tem que cumprir a legislação. O dinheiro público não é um dinheiro que é meu, não é um dinheiro que é de uma pessoa determinada. O dinheiro público é de todos. Então, nós temos que cumprir regras para investimento, para gastar o dinheiro público. Então, precisa cumprir essas regras para que, no final, todos possam sair sem problema, tanto no Tribunal de Contas, como também na Justiça. O TCM é um órgão fiscalizador, mas tem, na sua gestão, através da liderança do Dr. Joaquim de Castro, o perfil de orientar, de fazer a orientação devida aos gestores públicos, para que possam não errar, ou, se errar, errar o mínimo possível, para evitar qualquer tipo de desgosto ou desconforto no futuro breve. Nós sabemos que a população, hoje, ela cobra muito dos gestores públicos a entrega de benefícios e de serviços essenciais, como é a educação, a saúde, e nós precisamos, efetivamente, trabalhar no sentido de orientação. Sabemos a dificuldade que é, para os municípios, o serviço de assessoramento, nessa área fundamental que o Tribunal de Contas, agora, através de vários eventos, vem proporcionando para todos. Os presidentes da UVEGO, Ricardo Oliveira, da FGM, José Cunha, e da AGM, Paulinho Rezende, também destacaram o trabalho orientador do TCM. O procurador do Ministério Público de Contas, José Gustavo Ataíde, ressaltou o diálogo como um ponto fundamental entre gestores e entidades. Os conselheiros lembraram da necessidade de planejamento na administração para os próximos quatro anos, das parcerias feitas pelo Tribunal e do fortalecimento do controle interno. Os temas destacados nos painéis foram observância das normas e leis, a educação dos municípios, uma apresentação sobre o TCM, ações do Estado, sistemas eletrônicos disponibilizados pelo TCM, contas municipais de gestão e governo, licitações e contratos, controle da gestão de pessoal e recursos junto ao TCM. O evento contou também com uma palestra do jornalista William Wack, da CNN, que falou sobre desafios políticos e econômicos das novas gestões municipais. Toda política é uma coisa local, ou seja, é o prefeito político mais importante numa sociedade. O prefeito é a relação direta com as pessoas que têm os seus problemas, as suas demandas, as suas exigências, a sua participação. Então, a figura do prefeito é, de fato, a figura mais importante neste entender que eu tenho de política no sistema geral. A videoconferência reuniu representantes da maioria das prefeituras. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.